Otaf não vai não, agora que esse sol tá ficando bom Otaf não vai não, otaf não vai não Agora que esse sol tá ficando bom, otaf não vai não Otaf não vai não Give me all your money, give me all your shit I ain't blind, guys mine, use the fucking line Pretty creepy, don't know why, this is sick of why you die Ain't no time to stay alive, murder once you feel alive Bitch, you know I gotta come and get it Come back with the heat, bitch, you better get ready Your big bitch scared, shaking like you ain't a bear Smoking hella strong, you can smell it in my hair I will never stop smoking dope, gives me fucking hope Can you come and guess, bitches flex, ain't a fucking test Going down south, with the blood in my mouth I just hopped it one way, leave today, it ain't the same What the fuck you trying to play, I ain't playing any games I'm just joking all alone, do not try to hit my phone Players trying to knuckle up, bout to test my fucking nuts Stop for once or stop for twice, murder is so fucking nice Aру integrity like me Build aód Nirvana Bbons B bull B dumb music B loudING B 라�ować Bwl Bash B 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 E não vai não Agora que se sabe E não vai não Agora que se sabe E não vai não E não vai não